Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vim pra trazer mais um capítulo dessa novela mexicana que já está cansando a gente, cansando muitos de nós. Ontem à noite mesmo eu postei um vídeo falando sobre as novas datas, sobre que agora o dinheiro vai cair, que o máximo era dia 22, chegou finalmente esse dia, só que outra mudança, gente. Então eu vim trazer pra vocês em primeira mão essas novas atualizações que tá canseira. Ó, primeiramente eles haviam informado que o pagamento da segunda parcela ia ser no dia 27, aí depois o governo tá com muito dinheiro sobrando, eles resolveram adiar essa segunda parcela para o dia 23, só que eles não têm o dinheiro pra poder pagar, não têm o dinheiro pra poder adiar pro dia 23. E aí agora o governo já vem falando que não tem dinheiro, não tem como pagar a segunda parcela. E aí tem uma nota no Ministério da Cidadania, eu vou colocar pra vocês na tela aí, dá uma olhada. Vamos ler lá. A nova atualização do aplicativo Caixa, auxílio emergencial já disponibilizada pela Caixa, tornou mais simples a sua utilização. O objetivo é facilitar novos cadastramentos e principalmente a revisão dos cadastros já realizados, que por diversas razões não tiveram sua elegibilidade confirmada. Os cadastrados entre 7 e 10 de abril, que até o presente momento não foram confirmados como elegíveis, podem retornar ao aplicativo e revisar seu cadastro. Agora sobre a segunda parcela. Tanto o Ministério da Cidadania quanto a Caixa manifestou seu desejo de antecipar o pagamento da segunda parcela. Mentira, eles não? Gente, aqui ó, eles não manifestou desejo não, eles afirmaram que ia antecipar. Mas no entanto, devido ao alto número de informais cadastrados e determinação do governo e não deixar ninguém para trás, todas as expectativas foram superadas e tornou-se imperativo solicitar o crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos. Cabe registrar que o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de R$ 32,7 bilhões, já foram transferidos R$ 31,3 bilhões e ainda serão avaliados cerca de R$ 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Recebemos uma recomendação da Controlaria Geral da União a este respeito. O governo Bolsonaro tem como marca a responsabilidade fiscal e o cumprimento de todas as normas legais. Por essa razão, o Ministério da Cidadania produziu nessa data uma notícia e já solicitou ao Ministério da Economia a previsão para uma suplementação orçamentária o mais rápido possível. Em virtude disso, por fatores legais e orçamentários, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, estamos impedidos legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial. É importante frisar que o objetivo é garantir o atendimento a todas as pessoas elegíveis. De acordo com a lei aprovada desta forma, após a definição da suplementação orçamentária a ser feita pelo Ministério da Economia, iremos complementar o atendimento da primeira parcela e anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no mês de maio. Todos que forem elegíveis, de acordo com a lei, irão receber. Então, gente, essa é a nota, né, a imprensa no site do desenvolvimento social do governo. É difícil, né? A gente vem aqui pra vocês trazer uma informação, achando, né, que, ah, finalmente isso vai acabar. Nossa, a minha intenção aqui é ajudar, tá? É ajudar, trazendo a informação já resumida pra vocês, porque eu vou lá na fonte, vou lá no site do desenvolvimento social, vou lá, vejo algumas entrevistas pra poder passar pra vocês a informação. Só que toda hora eles mudam, né? Então, a gente tem que trazer a cara a tapa pra que toda hora mudar a informação. Ai, que lindas borboletas que vocês estão passando ali, vocês estão vendo? Então, é isso, gente. Toda hora eu tô mudando a informação, mas não é por mim, é porque eles vêm, garante uma coisa e depois vem e muda totalmente, né? Então, é isso, pessoal. Isso coloca uma indefinição enorme sobre quando que isso vai ter fim. Agora não dá pra confiar em mais nada, né? Mas é como eu falo com vocês desde o início, vamos ter esperança, mas a esperança nossa não deve ser no homem, não pode ser no governo. A nossa esperança tem que ser no Senhor, porque é Ele que pode mudar a nossa situação. Então, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos ter muita paciência, porque nós podemos confiar apenas no Senhor, que somente Ele que pode mudar a nossa situação. É aquilo que eu falei, ore, pede a Deus estratégia, sabedoria, pra poder conseguir arrumar uma fonte de renda. Pra que depois dessa pandemia, depois desse coronavírus, nós possamos sair dessa situação mais fortalecidos. Eu estou fazendo a máscara pra poder vender, máscara de proteção. Então, assim, cada um, no seu dom e talento, vai aprender a fazer uma coisa nova. Faça chup-chup pra vender, sabe? Peça a Deus uma estratégia, pra você não ficar só dependendo do governo, porque senão a gente vai passar fome, né, gente? Porque muitas pessoas, assim como eu, já fez até dívidas, confiando no dinheiro, que o dinheiro ia cair. No meu entendimento, o dinheiro ia cair no máximo ontem, só que o meu ainda não caiu, como eu falei pra vocês. A minha mãe está em análise ainda, né? Então, assim, o dela é pra colocar na conta digital. Então, pessoal, não deixe de dar o seu joinha. Pra mim é muito importante, né? A gente tem todo um trabalho pra poder editar o vídeo, pra poder reunir informações. Então, eu peço, conto com o seu joinha, conto com você se inscrevendo no meu canal, pra poder ficar sempre por dentro das novas informações que estão sendo nos dadas. e não deixe de compartilhar pra aquele seu amigo, pra aquela pessoa também que está na mesma espera, e comente aqui embaixo. Faça o seu comentário, que o seu comentário ajuda muito as pessoas. Porque você falando, ah, eu recebi, eu não recebi, isso ajuda as pessoas também a ficar mais por dentro do que está acontecendo, tá bom? Como eu disse, eu quero trazer a informação real e também quero trazer a informação oficial. A real é qual? Eu também não recebi até agora. Tô esperando, estou precisando. Então, vamos ter fé e esperança, porque Deus no controle a gente sempre vai conseguir. Tchau, tchau. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.